Fala rapaziada, beleza? Passando aí pra chamar vocês Pra acompanharem comigo Hoje na TV aberta Na TV aberta Corinthians e Bahia Corinthians e Bahia hoje Por volta de 9h30 da noite Naquela emissora que eu não falo o nome Naquela emissora que eu não falo o nome Então pessoal, obrigado a todos Os novos Inscritos que chegaram Pessoal que tá dando mó força, comenta aí O Santos ontem empatou Com o Olímpia lá do Paraguai Empatou rapaziada Empatou Pessoal dizendo aí Que parecia Que parecia jogo da Segunda divisão Pessoal falando que parecia jogo de segunda divisão Não sei o que aconteceu Com o Santos, mas hoje Meu palpite para Corinthians e Bahia É simplesmente 2 a 1 Pro Corinthians E vai ser Lá na Arena Do Corinthians Então pessoal Não se esqueça Acompanhe Comente aí no canal Pra ajudar a gente Quem puder se inscreva E muito obrigado a todos Que chegaram Grande abraço A todos os inscritos aí Tá bom rapaziada? Muito obrigado e valeu Um abraço Boa semana E tchau Fui